E a gente vai mais uma vez ao corredor das comissões, dessa vez falar sobre a Comissão de Seguridade Social e Família. Pode ser votado por lá o relatório final de uma subcomissão que estudou assuntos relacionados à pesquisa, ao desenvolvimento e ao uso de fármacos experimentais para o tratamento de doenças graves ou raras. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a deputada Leandre do PV do Paraná, ela também é líder do PV. Deputada, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Como foi o trabalho dessa subcomissão? O que a gente pode esperar desse relatório? Bem, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham pela TV Câmara. O objetivo principal da nossa comissão é o direito constitucional à saúde. E quando a gente fala de saúde, a gente fala de vida, né? E para a gente poder preservar a vida das pessoas, principalmente aquelas que hoje têm uma doença grave ou rara, que é algo assim que comove, né? Não só a família, mas todo mundo tem um relevo muito grande, esse assunto aqui nessa casa, foi instituído, então, desde 2016, a subcomissão de fármacos, que se propôs a estudar mecanismos para que a gente possa ampliar o acesso desses pacientes a medicamentos que talvez ainda estejam em fases experimentais. E quando a gente se depara com esse assunto, a gente percebe a complexidade que ele tem, e principalmente a dificuldade que as pessoas têm, é quando se trata de uma doença grave, ainda mais quando se trata de uma doença rara. Então, a nossa subcomissão se debruçou durante o ano de 2016, onde a gente começou esse trabalho, no relatório passado já havia sido aprovada a prerrogativa que nós continuaríamos o trabalho em 2017. E hoje a gente traz para o plenário da nossa comissão, além de um resumo de todo o trabalho que foi feito, algumas proposições frente aos obstáculos que nós pudemos observar daquelas pessoas que têm que enfrentar esse problema num momento muito difícil de sua vida e na tentativa, que não é uma tarefa fácil, de garantir o acesso dessas pessoas a tratamentos que hoje ainda estão em fase de pesquisa, são medicamentos experimentais, até porque não se tem, hoje, muito interesse comercial de se estudar medicamentos para doenças raras em especial. Deputada, mas o relatório, ele traz alguma recomendação específica sobre, recomendando, por exemplo, a aprovação de algum, a regulamentação de alguns desses medicamentos? E dá para citar alguns exemplos desses medicamentos? Por exemplo, o Canadibol, que é tão falado, entra na lista? Não, na verdade a gente não faz recomendação específica a um tipo de medicamento. O que a gente faz? A gente faz uma solicitação ao Tribunal de Contas da União para que ele faça uma auditoria administrativa, não é de conformidade, mas sim de eficácia, sobre a Política Nacional das Doenças Raras, onde a ideia é que ele também converse com o gestor responsável por essa política para ver o que de fato está impedindo que essa política que é tão boa no papel, possa realmente trazer efetividade para as pessoas que precisam. Uma segunda orientação que a gente traz no nosso relatório é ainda a respeito da fosfetanolamina sintética, que foi o objetivo inicial do grupo de trabalho dessa subcomissão, que começou em 2015, para que os efeitos positivos que foram já identificados através dos testes realizados com recursos públicos possam ser dado andamento dessas pesquisas. A substância demonstrou uma melhora na autoestima da pessoa, na qualidade de vida da pessoa, então é um efeito, já que a substância foi considerada que ela não é tóxica, mesmo administrada em doses muito altas. Se a gente conseguir reduzir problemas de utilização de outros tipos de drogas que agridem mais o organismo da pessoa, eu acho que é um avanço, é um ganho que nós temos. Traz uma indicação então para que o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério de Saúde prosseguam com os estudos, sentam os resultados positivos, podendo pesquisar outros tipos de tratamento com essa substância. E também a gente trouxe um projeto de lei para que a gente possa dar um tratamento, em especial, aos medicamentos órfãos, para que eles possam, à medida que forem registrados, poder ser incorporados ao SUS, porque a gente percebe que a pesquisa hoje tem pouco incentivo e a indústria farmacêutica também não tem interesse de pesquisar porque a partir do momento que esse medicamento é registrado, ele não é incorporado ao SUS e a empresa tem que continuar fornecendo esse medicamento para aquele paciente que participou da pesquisa. Então, a gente traz um conjunto de normas e indicações para que a gente possa, no próximo ano, discutir isso mais dentro da questão legislativa aqui da Câmara. Deputada Leandro, muito obrigada, então, pela sua participação aqui conosco, que seja legal a reunião lá para aparecer a ação desse relatório. Obrigada, a gente que agradece. Obrigada.